Já passamos de quarenta aí gente Aí mais dois minutos, se o Juninho quiser voltar ele volta Mais dois minutos pra substituição Olha o chute Corner mais uma vez, o Vasco vai vencendo por quatro a três Garotada, olha só, olha só o escanteio Deixa a bola, deixa a bola Esquece a bola, vamos ver o jogo Olha o dinamite, bateu Márcio Laudrup, ganhou, vai bater pro gol Ai, levou perigo Tiro de meta para o time do Palmeiras Ronaldão cruzou Gomes Vai dinamite Márcio Olha o Stoscov Olha o Stoscov de novo Artilheiro da Copa de 94 Fez o segundo gol do Vasco O Márcio fez o primeiro Juninho fez o terceiro e o quarto Olha o gol Giravit bateu Jefferson defendeu, é corner Foi gol do Dinamite Confirmado 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 o gol do Dinamite Confirmado Cinco para o Vasco Cinco para o Vasco, três para o Palmeiras Os palmeiras saíram com a bola A bola entrou Gol, gol legal Vasco, quando quiser fazer a substituição Vai fazer Deu dez aqui Dinamite fez o quinto gol Rondinelli Paulo Nunes, olha aí Olha o gol Cinco a três O Vasco vence por cinco a três Cinco para o Vascão, três para o Palmeiras Eu vou dizer Esse Vasco é muito Esse time é muito melhor Do que a seleção brasileira de 70, cara Olha o Toscov Foi, passou o Bolo Mancuso Jé Versão põe nela Cabo tem vindo a ganhar do Paulo Nunes Edson Jornal de Boer Paulo Nunes Tem réber do lado Paulo Nunes corre Ronaldão Ronaldão duas vezes Gol Do Palmeiras Ronaldão Ronaldão é o nome dele Aproveitou o rebote o Gomes Não pegou bem na segunda E a bola entrou Gol, gol Do Palmeiras Cinco a quatro Vamos ver o que vai acontecer aí Estoscov bateu Em cima Cinco a quatro Para o Vasco E aí, garotada Viu o gol do Ronaldão? Melhorou o Ronaldão agora? Sem goleiro Olha aí Vamos preste Olha aí Cuidado O Paulo Nunes Já bateu Bola palmeirense Bola palmeirense O Juninho Pernambucano está conversando com o Hernani Quando o Juninho quiser Tiro direto Tiro direto É chute Réber contra o Gomes Réber contra o Gomes Réber contra o Gomes Olha o Réber Mandou pra fora É sem barreira É sem barreira É sem barreira Olha a jogada Olha o Réber 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 E bom e o Gomes O Cruyff acabou saindo Volta o Juninho no Vasco Está aí o Márcio O Cruyff acabou sendo substituído Volta o Juninho Temos 46 de jogo Olha o Laudrup da direita Ele quis tentar o cruzamento Não pegou bem Guilherme Vem comentar o jogo aí Guilherme Olha só o que vai acontecer agora Pega o jogo Ô Matheus Olha o Michael Laudrup Juninho Rondinelli Olha a bobeada Rondinelli Trava o Réber Travou bem o Réber Não teve facilidade nessa Dinamite Olha o Vasco Os Toscov O Jefferson segurou Cinco para o Vasco Quatro para o Palmeiras O Paulo Nunes Marcado pelo Pelo Capo de Vilha Pelo Capo de Vilha Olha o Vascão Olha o Toscov Bateu Bravora E aí Matheus Outro escanteio para o Vasco É Você acha que agora deu equilibrado o jogo O Vasco Ainda continua superior Não é equilibrado Tá certo Aí Arthur O que você tá achando aí Você acha que o Vasco Tá mais equilibrado Tá mais equilibrado agora né Olha o Paulo Nunes aí Perdeu a bola Rondinelli cobre no lateral Vai Rondinelli É Palmeiras e Vasco Olha o Laudrup Ele mandou Estoscov É a chance Tem o Juninho do lado O Laudrup também O Laudrup cai Lá vai O River na direita Defendeu o Gomes Corner para o Palmeiras E o Juninho joga para o escanteio Ronaldão vai fazer a cobrança Ô Guilherme Olha só o que o Ronaldão vai fazer Eu devido fazer o Olímpico Paulo Nunes Juninho Afasta o perigo E lança o Estoscov Mancuso na marcação Estoscov Deixa Mancuso na saudade Olha o Vasco Segue e vai pintar Gol Por muito pouco Por muito pouco 5 a 4 Vasco Vasco 5 Palmeiras 4 Vasco 5 Palmeiras 4 Lá vai Mancuso Ronald Eboer O Palmeiras tanto empate Que jogão Gomes segura Gomes deixando o Juninho Olha o Juninho Pernambucano Vai Juninho A categoria de sempre Juninho Captevilha Laudrup Maldini Corta Mas o Dinamite Vai bater o direto Olha o gol Pra fora Desviou Maldini É escanteio Para o Vasco Olha só a garotada Captevilha Cruzou Jefferson defende Ronald Eboer Rondinelli Rondinelli na marcação Paulo Nunes O Dinamite Toma dele Paulo Nunes Hoje está Tendo dificuldade Para jogar Mesmo fazendo Dois gols Pelo Palmeiras Dinamite Márcio Stoskov Olha o Márcio Olha o Márcio Olha o Márcio Jefferson Dois tempos E aí o que vocês acharam Dessa defesa? Muito ruim o Márcio Que ainda mais Ele fez um gol Ele tem moral Ele tem crédito Olha, olha, olha Olha o Paulo Nunes Ai quase, quase, quase Foi lá Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco Tem mais turma Voltamos